Gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar É canção de Nenar Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu achava que não existia amor Na vida você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se vira Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu, caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Gostei de você, antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz é canção de Nenar Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu achava que não existia amor Na vida você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se vira Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu, eu piro do seu jeito caladinha Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Sabe eu, sou seu, coração baixo fora da casinha Boa demais, hein?